Salve, salve galera! JonyMZS na área mais uma vez e hoje para falar sobre o xCloud no Microsoft Edge com teclado e mouse. Todo mundo sabe que o navegador Edge é o navegador da Microsoft, é oficial, e sendo assim o xCloud em tese é mais otimizado para rodar no navegador Edge. Todo mundo fala que está rodando melhor, então acho que a gente poderia fazer esse teste aqui e mostrar para vocês. E aí eu acabei descobrindo também que a extensão que a gente fez aqui em um vídeo falando como jogar com o mouse teclado no Chrome, no navegador Chrome, essa extensão está disponível também no Microsoft Edge e a gente vai testar agora juntos. Vamos lá! Mas antes disso, deixa o like no vídeo para dar aquela força braba e vamos que vamos! Bom, eu estou com o meu navegador Edge aberto, é esse aqui, desse símbolo aqui embaixo, para quem não conhece. É ou digita aqui no menu iniciar, né? Eu estou com o Windows 11, mas no Windows 10 também, né? Você clica no menu iniciar, digita Edge e já vai aparecer aqui o navegador Microsoft Edge. Beleza! Aberto o Microsoft Edge, você digita aqui, ó, xbox.com.com.br play, vou deixar o link na descrição. Ele já identificou que o site está em inglês, né? Então, não sei se para vocês vai aparecer em inglês, mas para traduzir o site, vem aqui embaixo, ó, está escrito em inglês. Vem aqui, clica e clica em Brasil Português. Ele vai direcionar para o site da Microsoft e aí você faz o processo de novo, xbox.com.br play e agora ele já vai direcionar para o Brasil. Beleza! Já entrou, o meu já está logado na minha conta, porque eu acabei entrando antes, mas, né, é só clicar aqui, vai ter um botão entrar, você faz o login na sua conta. E aí já estão todos os jogos aqui disponíveis, né? Os jogos que estão disponíveis em nuvem para você jogar, inclusive o Assassin's Creed Origins, que chega hoje no Xbox Game Pass e xCloud, né? Graças à parceria da Microsoft com a Ubisoft. Bom, então, vamos antes de executar o jogo, né? Vamos clicar aqui nos três pontinhos aqui. Extensões. Abrir o site de complementos do Microsoft Edge. E aí é um site igual, aquele site muito parecido com o site do Chrome, né? Chrome Web Store, só que da Microsoft, né? E aí, se você pesquisar aqui, xCloud, já vai aparecer a primeira extensão que aparece aqui, é aquela mesma que roda no Chrome, ela está disponível também aqui. E aí é só você adicionar ela. Beleza, está adicionada. Após instalado, você clica aqui em atualizar ou dá um Ctrl R, né? Para atualizar a página, porque a extensão não permite executar ela antes de atualizar a página, né? Então, você clica aqui. Atualizou a página, clica aqui no símbolo de extensões e depois na extensão do mouse teclado, beleza? Ela já vem de padrão habilitada e aí você pode desabilitar ou habilitar. Aqui as teclas, né? Então, o A é o espaço e assim por diante, né? Aqui são os botões do controle e aqui as teclas do seu teclado que você pode personalizar do jeito que você quiser. E aqui embaixo a sensibilidade que também você pode aumentar ou diminuir de 1 até 99, beleza? Eu não vou mexer aqui, vamos só executar do jeito que está. Então, a extensão está habilitada. Vamos abrir o Fortnite. Ele está avisando que eu não estou com controle. Continuar do mesmo jeito. E aí, aqui ó, o mouse está aparecendo na tela. Se eu clicar na tela, a partir desse momento eu estou controlando como se fosse o mouse estar dentro do jogo, né? Desculpa o volume aí que estava alto. Bom, então eu sei que o espaço é o A, porque a gente olhou antes ali, né? O mouse em si, ele não vai funcionar aqui nas telas de menus, né? Só vai funcionar na hora do jogo mesmo. A setinha aqui do teclado funcionou para eu descer. Ok, já estamos na tela do jogo, né? E aí, agora eu tenho que descobrir qual que é o Y para a gente começar uma partida. Vou apertar ESC para o mouse sair do jogo, né? Clicar aqui na extensão e vamos descobrir qual que é o Y. É o V do teclado. Então, é como eu disse, né? Vocês podem personalizar as teclas do jeito que você quiser. Se você quiser colocar o Y como o Y mesmo, né? Só que na hora de jogar talvez fique um pouco difícil com as teclas tendo a mesma referência, né? Meio que a extensão já pega umas teclas que são mais próximas e tal para facilitar. O meu mouse já está controlando a tela. É o meu mouse que está controlando a tela. Beleza, o espaço está pulando, né? Que o espaço era o A no jogo. O F se agacha. Eu só não sei qual é o... para pegar a arma. Qual é o X? Ó, aprendi a dançar, hein? E se você joga Fortnite, cara, quiser me apoiar na loja, o meu código é só Johnny, tá? Agora eu não sei sair da tela do... Eu mexi aqui, não sei. Aí, Tab, beleza. Vamos pular. Cara, a sensibilidade no Fortnite, a sensibilidade está muito boa, tá? Do... Do... Do mouse aqui. Tá funcionando muito bem, inclusive. Os controles e tudo. Pode ver que a imagem, a qualidade da imagem não é 100%, né? Ela tem uma... a resolução um pouco... Reduzida, né? Mas, pela diversão, cara, dá pra... Eu só não sei qual é o X. Vamos descobrir qual é o X rapidão? O X é o R, beleza. Tá, o X é o R. A sensibilidade está um pouco baixa, mas ainda assim está boa. Ai, cara, eu morri. É, a mira ainda está meio... Meio ruim. Minha mira é bem ruim, né? Mas, cara, claro que tem que se acostumar, você vai ter que jogar bastante e... E ir mexendo nas configurações pra deixar do jeito que você achar melhor, né? Mais confortável de jogar. Mas, tá aí essa possibilidade. Então, jogar no Edge, todo mundo fala que é muito melhor. Senti também que está rodando muito bem no Edge. Então, acho que vale a pena você testar, você que joga no Chrome, né? Testar a jogatina no Edge. Porque, assim, a gente pode ver aqui, até pela imagem, que o jogo está rodando muito bem, né? Não tem lag, não tem nada. A única coisa que acontece é que a resolução realmente dá uma reduzida, mas isso não impede, não impacta na jogabilidade. E aquele negócio, treinar, né? Pra aprender a usar, porque, querendo ou não, é diferente de você ter o mouse conectado direto no PC, no console, pra rodar, né? É uma extensão, né? É um facilitador aí. Não é oficial da Microsoft, mas também não dá ban. Você pode jogar tranquilamente dessa forma. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal aí, pra não perder os próximos conteúdos. No domingão, estaremos transmitindo ao vivo aqui nesse canal o Xbox e Bethesda Showcase, que vai trazer muitas novidades aí pro Xbox e também pro xCloud, né? Esse canal é focado em Cloud Gaming, GeForce Now, xCloud. Sempre trazendo conteúdo desses assuntos aí pra vocês. Até a próxima. Muito obrigado. Falou!